E também, fazendo a mão na cabecinha, pra cima meu bem, você se... Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Caravá Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Caravá Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A folclore coletiva de Cernogoria! Bem-vindos ao Monsenegro! A folclore com o equipamento de Cernogoria! Cinco e a folclore! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL